Olá pessoal, eu sou a Tatiana Oliveira, eu sou o Luiz Salgado e nós somos arte-educadores do Encantar Social. É verdade. Hoje nós vamos falar sobre tempo na música. Existem várias, várias medidas, parâmetros que vão falar sobre o tempo da música. Hoje nós vamos focar em um, que é o andamento. O que é o andamento, Luiz Salgado? O andamento, Tati, nada mais é do que a velocidade da música, se ela vai ser muito rápida ou se vai ser mais devagar. Ah, então se eu fizer a música aqui, toque, pa, toque, pa, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba. Se eu fizer ela no andamento bem lento, como que ela fica? Toque, pa, toque, pa, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba. E se eu fizer ela no andamento bem devagar? Bem, bem rápido. Bem rápido? Bem. Toque, pa, toque, pa, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba. Ah, então vamos fazer junto, gente. Nós vamos marcar o tempo aqui da música. Toque, pa, toque, tiquete, tiquete, tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, toque, pá, toque, pá, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba. Como vocês viram, no tempo em que nós estávamos marcando aqui com os pés, nós estamos utilizando a bola. Hum, divertido, né? Para você fazer isso também, assim como a gente, tem que ficar atento a quando você joga a bola. Por quê? Porque a bola tem que bater no chão no tempo que nós estamos marcando. Então, observe. Toque, pá, toque, pá, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, tumba, tumba. Vamos mais rápido. Então, Tati, a gente pode brincar disso de várias formas, ou sozinho, ou com algum colega vendo quem faz mais tempo sem errar, competindo. Ou então, igual a gente vai ensinar aqui agora, que é jogando com duas bolinhas ao mesmo tempo. Eu jogo para a Tati, ela joga para mim, e as bolinhas se encontram no meio do caminho, no tempo certinho da música. Vamos ver como fica? Tumba, tumba, tumba. Toque, pá, toque, pá, toque, toque, tiquete, tiquete. Mas, ó, tem que ficar ligado em uma coisa. Como as bolas se encontram no meio do caminho, tem o risco delas se chocarem. Então, para isso, é importante que as bolas sejam jogadas em lados opostos. Eu vou jogar com o meu braço direito. E eu também com o direito. E como nós estamos de frente, a bola, cada uma vai de um lado. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora? Vamos sim. Toque, pá, toque, pá, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba. Toque, pá, toque, pá, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba. Êêêê! Muito obrigado a vocês tudo por assistirem o nosso vídeo. Vão, se inscrevam no nosso canal, curte, compartilha para todo mundo. Deixem seus comentários e a gente se vê na semana que vem. Tum, pá, toque, pá, toque, toque, tiquete, tiquete, tumba, 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 tumba. Tchau.